Atrás de alguma coisa. Quem? Por quê? Só obedece. Está tudo bem? Sim, sim, estou bem. Está tudo bem. Filho da mara. Vamos. Sim. Vamos subir. Vamos, primo. Arriba! Arriba! Vámonos! Vámonos! Estamos bem! Samuels! Samwell, se protege. Samwell, tem um minuto. Vamos estar livres ou mortos. Pronto. Merda! Estão vindo! Estão vindo! Samwell, para trás! Lembra de respirar. Merda! A fureta! A fureta! Porra! Que é a fureta agora? Vamos lá. 120-7! Merda! Vamos lá! É esse carro só! A gente não vai dar um dia! Atire! Ah, cumpriu só? Sem tempo pra descansar. Vamos? Las caminhonetas están en camino. Não separem. Não nos podem detener. Agua. 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 Agua si, si. Talvez encontrar uma mulher para levantar a cama. Ah. Encontrar meu irmão. Parece ser uma ótima começo. É, é assim. Bom, quanto tempo deve levar para recuperar o tesouro do Avery? Ah, não sei, eu vou voltar para os estates e retomar a busca Quanto tempo? Difícil dizer antes de começar Disse que sabia onde estava Sim, eu sei, ok, mas é Escuta, o Avery não deixou um mapa com um X marcando o local Mas eu tenho aqui, você acerta Ah, ok Só, 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 pera um pouco Pera, pera, pera Ei, calma aí Gosto de você, Sam Mais importante, eu confiei em você É por isso que você está aqui Eu vou conseguir, ok? Só preciso de um tempo Dá-me um cotinho Olha, o problema é que Eu estou começando a ter minhas dúvidas Hector, me escuta Eu vou achar Eu juro Quanto tempo? Seis meses Preguiça é foda A pessoa sempre pede mais tempo do que precisa Três meses Três meses, é... Três meses, metade do tesouro Acha que dá? Fala Três meses, metade do tesouro Agora Se você fugir Ou tentar esconder o tesouro Ou fizer uma burrice como chamar a polícia Eu vou saber E quando você menos esperar, eu vou aparecer E então Você vai implorar para morrer Aqui Vamos Agora, a cidade mais próxima Fica a dez quilômetros para lá Seguindo o nascer do sol Já faz um tempo que a gente não via o sol nascer, não é? Vamos E quando encontrar Como vai ser? Relaxa Quando a hora chegar Eu estarei lá Buena suerte, Samuel Então O Alcázar me libertou E aqui estou Isso é ruim Não é só pegar a trilha de onde paramos e... Que é trilha? Sam, não tem trilha, cara Depois que Rafe e eu escapamos Ele pegou a fortuna dos pais E comprou as terras ao redor da Catedral de São Dimas Basculhamos o lugar por semanas O tesouro de Avery não está lá Isso não parou, Rafe O idiota está cavando há anos Ainda não desistiu Não estou surpreso O que isso quer dizer? Bom, eu acabei pesquisando por conta própria E... Aposto que o Rafe não tem isso É incrível o que dá para encontrar na internet hoje em dia É só a cruz de São Dimas Ah é? Porque a que encontramos estava quebrada de oca Lembra? Minha nossa Está intacta? Então Avery fez mais de uma cruz Então o que estiver faltando na do Panamá Deve estar dentro dessa cruz aqui Então tá Onde está isso? Ah, essa peça rara Está indo a leilão daqui a três dias No Ross State Ross State? Ah, você conhece? Ah, sim Como pretende conseguir um convite A um leilão do mercado negro Que é fortemente vigiado? Bem Não precisamos necessariamente de um convite Ah, ah Sim Onde vai conseguir o dinheiro para cobrir os lances? Mesmo que fizesse uma segunda hipoteca da casa Ainda não seria o suficiente Ah Sim Você vai tentar roubar, né? Não Nós vamos Ah, não Não, cara Escuta Não posso Tô fora, tô fora Quê? Não, cara Eu não faço mais esse tipo de coisa, Sam Além disso Tem vários outros caras mais preparados Pra lidar com esse tipo de coisa Como quem? Ah Não sei Como, ah Nossa Qualquer um O Charlie Cutter Não Não, ele é meio quebra galho pra essas coisas Não, não, não E ponto final, Nathan Não confio no Charlie Ou em qualquer outro Dos seus contatos telefônicos Essa é a minha vida, certo? Eu preciso de você nisso Ah Você não Deve ter outro jeito Não com o tempo que eu tenho E certamente não com o casal Oi, amor, sou eu Escuta Você não vai acreditar nisso Jamison Jamison acabou de entrar aqui Com as licenças É Eu sei, eu sei Mas Acho que eu vou acabar aceitando O trabalho na Malásia Viu alguma coisa? Só um bando de criminosos Só um bando de criminosos arrumadinhos Prontos pra uma formatura E nem sinal do Sullivan Bem, ainda tem muito tempo Parece que o depósito fica no prédio atrás da mansão Dá pra ver daí? Só o topo dele Eu queria saber o que que eles guardaram ali Vamos nos concentrar na cruz do Waver, ok? Eu não sei Não quer levar uma lembrancinha pra esposa? Que meigo Não complica, tá? Certo Simples Seria muito mais simples Se fosse só nós dois Certo A gente já podia estar lá dentro É, não é tão fácil Você já pensou num plano B Caso o Sullivan resolva, dá pra trás? Não Porque ele não vai Ou se ele for pego Sam Ele conhece quem tá fazendo o leilão Ele vai chegar na festa Enrolar um pouco Subir as escadas Abrir a janela E daí a gente entra É um bom plano Tá bom, certo Vai, fala E se ele roubou a cruz e ficou com ela? Não tem a mínima chance Victor Sullivan? Tá falando do mesmo Victor? Ele enganou umas pessoas no passado Mas a gente não Não enganou você Eu sei que vocês nunca se deram muito bem Belo eufemismo Mas eu confio nele, certo? Ele é família Não, 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 não Olha Você tem que confiar nele também Tá, tá bem Ele não vai nos deixar na mão Na hora, H Ah, qual é? Você precisa pelo menos considerar a possibilidade Viu? Confia Só não vai sujar o paletó Valeu Eu vou deixar a próxima